Presidente do Conselho explica plano para pagar as dívidas e evitar que o clube vá à falência. Mas, antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o like. Vamos à notícia agora. O Santa Cruz deu entrada em um pedido de recuperação judicial, que foi aceito na última quinta-feira, dia 22. Esse pedido tinha com o objetivo suspender todas as dívidas e ter mais tempo para negociar com seus credores. Agora que o pedido foi aceito, será necessário criar um plano para lidar com essas dívidas e impedir que o time vá à falência. No total, serão 180 dias, que equivalem a seis meses. Mas o clube ainda pode solicitar um aumento desse prazo. Se os credores não concordarem com as propostas do Santa, aí será decretada a falência. Então, deixa de ser um processo de recuperação judicial para ser um processo de falência. O Santa tem seis meses para apresentar os documentos aos credores. Se não houver convencimento, será obrigado a decretar falência se o juiz do caso, ache necessário. Nesse caso, o clube teria que parar com suas atividades e teria a chance de abrir um novo CNPJ. É como se fosse um modelo estratégico. O Santa Cruz vai apresentar como ele quer pagar essa renda e em quanto tempo. Inclusive, a gente pode colocar aqui que nos três primeiros anos a gente não vai pagar um real sequer. O Santa tem essa liberdade. Em seguida, será realizada uma assembleia de credores, explicou Marino. O Santa Cruz não pode pagar ninguém agora. Se pegar, inclusive, é crime. Ele só pode pagar quando sair o plano e após a assembleia dos credores, se todo mundo concordar. Aí o clube vai seguir o prazo e as formas de pagamento que estão previstas neste prazo, concluiu. Então, você acha que o Santa vai sair dessa situação? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Confira os outros vídeos e inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades do Santa Cruz.